Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom dia, que você tenha uma semana abençoada. E pra gente já começar muito bem essa semana, a gente vai falar de saúde. Você pode ter facilmente acesso a essas folhas comprando em qualquer supermercado e você não faz. Mas a partir de hoje, tenho certeza que não vai faltar mais no teu armário a folha de louro. Isso porque, gente, ela tem uma ação antimicrobiana impressionante. Então, utilizar essas folhas em forma de chá pode atuar contra algumas bactérias importantes. Então, vai deixar você livre de diversas doenças. Inclusive, gente, o chá da folha de louro ajuda quem tem problemas de infecção urinária de repetição. Pra quem tem problema no sistema gastrointestinal. Além disso, essas folhas também são antifúngicas e também pode ajudar você a deixar o seu corpo mais saudável. Sem contar que muitas pessoas diabéticas do tipo 2 já estão utilizando essas folhas justamente por ser comprovado que melhora a função da insulina. Que é o hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas células do corpo para fornecer aí, então, energia, tá? Então, se você conhece alguém que tem diabetes do tipo 2, compartilha com ela essa informação que é bastante interessante. Ainda pode regular os níveis de colesterol. Quem aí nunca se assustou quando fez aquele exame e percebeu que está com colesterol alterado? Bom, gente, se você tem aí esse diagnóstico, você vai complementar o seu tratamento utilizando esse chá da folha de louro. Pois os extratos das folhas secas de louro, eles têm aí componentes como o sineol, polifenóis, com atividades antioxidantes que ajudam a regular o colesterol que está alterado, tá? Diminuindo aquele colesterol ruim e aumentando o bom colesterol que é aquele que nós precisamos. Sem contar que vai diminuir também os triglicerídeos que acabam causando vários problemas de saúde. Dessa forma, o louro pode ajudar na prevenção aí de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, infarto do miocárdio e até mesmo derrame cerebral. Outra dica importante é que pode também ajudar você a aliviar dor. Sendo bem recomendado para quem tem problemas principalmente de enxaqueca. Para quem não sabe, também pode aliviar dores de dentes, artrite, contusões, entorces. Se você tem bastante dores reumáticas, esse chá é excelente para você. Muita dor no joelho, então toma o chá da folha de louro pelo menos todos os dias pela manhã. E ainda pode também prevenir o aparecimento de tumores. Sim, gente, algumas substâncias ativas na folha do louro, eles têm aí uma atividade anticancerígena que evita o crescimento das células tumorais. E também alivia problemas respiratórios. Olha só quantos benefícios, gente. O melhorário para você tomar esse chá é pela manhã, todos os dias. E ainda vai melhorar a sua capacidade cognitiva. Olha quantos benefícios incríveis. Conta para mim qual mais chamou sua atenção. Vou ficando por aqui e desejo a vocês uma excelente semana. Tchau, tchau.